Embraer oferece bolsas para mestrado em Engenharia Aeronáutica no Brasil. Especialização acadêmica em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, QITA, abre hoje inscrições. São José dos Campos, SP, 24 de julho de 2023, a Embraer abriu hoje as inscrições para a 32ª turma do seu programa de mestrado em Engenharia Aeronáutica, especialização profissional para aceleração de carreira de engenheiros que desejam aprofundar seus conhecimentos no setor aeroespacial no Brasil. São 45 bolsas disponíveis para candidatos de todo o país que podem se inscrever até 3 de setembro pelo link www.https.com.br.pt.pei A especialização acadêmica, realizada em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, TITA, tem duração de 18 meses e prevê bolsas no valor de R$ 5.000 mensais com reajuste de 20% no segundo ano, entre outros benefícios. As aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2024. Mais de 1.670 profissionais de 105 universidades de 20 estados do Brasil já passaram pelo programa desde sua criação, em 2001. O índice médio de contratação de participantes pela Embraer é de 96%. O investimento de longo prazo na qualificação profissional de nossa equipe de engenharia é uma vantagem competitiva para a Embraer em um setor intensivo em capital intelectual, disse Andrés Alberto, vice-presidente de GENTE, ESG Comunicação Corporativa da Embraer. O programa de mestrado em engenharia aeronáutica tem papel central em um ecossistema de formação de talentos em tecnologias estratégicas para o país e tem se consolidado como referência na geração e disseminação de conhecimento em engenharia aeroespacial. Os selecionados participarão de treinamentos e atividades nas áreas de engenharia de desenvolvimento de produtos e processos da empresa, em São José dos Campos, TSP, além de especialização em fundamentos e projetos aeronáuticos, com atividades e temas sobre indústria 4.0, inteligência artificial, robótica e prototipagem de projetos. Todos os treinamentos são ministrados por profissionais da Embraer, professores e consultores do ITA, com direito a mestrado profissional em engenharia aeronáutica, reconhecido pela CAPES Ministério da Educação do Brasil. Entre os pré-requisitos do processo seletivo estão inglês avançado e graduação entre 2021 e 2023 nas áreas aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automotiva, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatronica, metalurgia, mineração, naval, nuclear, petróleo, produção, produção, química, robótica, sistemas, software e telecomunicações, e modalidades de transporte. Sobre a Embraer Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação comercial e executiva, defesa e segurança e aviação agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte pós-venda aos clientes. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais, A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais, E aí 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 E aí